E aí, migas, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando no canal. Hoje é quinta-feira, tempinho chuvoso, então tô aqui com o look já, né, característico do dia, tá um friozinho, tá com chuvinha. Eu vou gravar pra vocês como vai ser o meu dia hoje aqui na loja. Hoje eu vou ficar na loja só na parte da manhã, na parte da tarde eu vou ficar com o João. Então eu vou gravar pra vocês o meu dia hoje, espero que vocês gostem. Gravei também o me arrumando, o máximo que eu pude, porque eu esqueci de trazer tanta coisa. Então eu vou passar pra vocês aí o me arrumando bem rapidinho. Fiz o cabelo, passei uma maquiagem aqui bem básica. E o lookinho então é esse todo da Shein, o croppedzinho, o corset da Shein, o conjunto é da Shein, a meia calça da Shein e a boca também é da Shein, doenteira de Shein. Ou eu uso o Shein ou eu uso a minha loja, gente, não tem outra não. Mas é isso, espero que vocês gostem do vlog aqui de hoje, então eu já vou deixando muito like pra motivar a amiga de vocês a trazer vídeo pra vocês aqui todos os dias. Que tá difícil trazer todos os dias, gente, as ideias de estar se acabando. Não sei se vocês querem ver todos os dias a minha rotina aqui na loja, daí eu fico, nossa, mas eu vou postar isso? Tô meio sem ideia, então me deixa os ideias aqui nos comentários também. Deixa o like, me siga lá no Instagram, arroba Radigiloara, minha loja é Clutos Radigiloara. E eu tenho a loja também na Shopee, com frate grátis pra vocês, tá? Na Shopee eu vou estar deixando o link pra vocês aqui na descrição. Mas é o mesmo nome do Instagram, Clotes Radigiloara, só pra você ir lá na Shopee. Clotes Radigiloara, não é closet, gente, é Clotes. Que vocês acham a loja, tá? E a loja, a gente ainda tá adicionando peça lá, então tá meio vazia, mas em breve vai estar... O site vai estar completo pra vocês com tudo que tem na loja, então vocês têm que esperar um pouquinho, porque a gente é difícil. Mas é isso, espero que vocês gostem do vlog de hoje. Já vai deixando muito like, tô esperando, vai. Obrigada, amiga. Agora sim, gente, bora. Vou postar pra vocês aí eu arrumando cabelo, fazendo a make. Um beijo, bora então comigo. Cheguei na loja, a primeira coisa que eu fui fazer foi gravar em stories. Tava mostrando aí alguns crops que ainda tem disponível na loja essa semana. Tava mostrando por cor, preto, depois eu mostrei rosa, verde, branco. Então foi por cor. E aí eu tava sem me arrumar ainda. O dia que eu cheguei, fui gravar em stories. Nem me arrumei, mas vou me arrumar agora. Gente, vou fazer uma make aqui agora. Fiz alguns stories na loja, mostrei alguns crops, depois eu vou fazer mais. Mostrar a saia, vestido, enfim, mas daqui a pouco. Agora vou fazer uma make que eu tô assim, destruída. Não fiz make em casa hoje, porque eu acordei atrasada. É o lookinho, coloquei esse cropzinho aqui, que ele é da Shein. Sainha, que é da Shein também. Meia calça, botinha, que hoje tá sovendo, tá mais friozinho. E tem um casaco também, só que eu tirei porque tá calor. Eu fiquei com calor de ficar em pé, ela gravando stories. Mas enfim, vou fazer minha makezinha aqui agora. E bora, né? Depois eu vou fazer mais stories pra loja. Só que eu acho que eu esqueci. A gente nem ignora a bagunça, vai tá querendo tudo bagunçado, sujo. Acho que eu esqueci a esponjinha em casa. Porque eu tava atrasada. Esqueci mesmo. Vou maquiar com o dedo, né? Acho que hoje eu vou ter que ficar sem maquiagem. Olha a bagunça que tem aqui, gente. Preciso de limpar essas coisas aqui. É porque quebrou meu contorno aqui dentro. Ó. Enfim, esqueci a esponjinha em casa. Então vou ter que dar meu jeitinho aqui brasileiro. Olha isso. Eu vou me maquiar com algum pincel. Aqui, ó. Acho que isso aqui eu consigo passar base com ele. Vou fazer o que dá pra fazer, gente. Mas enfim, vou fazer o que eu consigo, né? Não acho que vai ser muita coisa, não. Ai, eu tô com o dedo na tela. Mas enfim, então vou fazer aqui minha maquiagem. Vou ver se eu passo um babyliss também no cabelo. Então, tudo jeito que eu lavei, sequei. Aí eu dormi com o cetim. Acordei, penteei, vim pra loja. Passei nada nele. Mas é isso, migas. Bora dar um tapa nesse visual aqui que ninguém merece. Eu já passei protetor. Ninguém merece nunca desse jeito, né? Apoiei vocês na marca. Vou usar esse espelhinho aqui pra me maquiar. Daqui do estúdio. E é isso. Eu comprei outra base, outro pó, maquiar. Ai, eu esqueci também meu pó. Ai, gente, esqueci tudo em casa, cara. Vou passar só uma base mesmo. Que merda. É, eu comprei maquiagem pra não chegar. Porque as minhas estão em um estado crítico. Não sei nem se eu vou conseguir fazer, né? Com esse pincel aqui. Eu vou tentar, que eu sou brasileira. E brasileiro não desiste. Tá cheio, isso, viu? Tira a base daqui, que eu quase não tenho. Boca rosa, minha cor Ana 2. Bora. Boca rosa, minha cor Ana 2. Agora eu vou fazer um babyliss no cabelo. Faz muito tempo que eu não faço. Vou ver se eu faço agora, né? Ver como eu fico. Mas é que toda vez que eu faço, eu me arrependo. Então, não sei. Repartilho aqui, gente, no meio. Ó, repartilho no meio. E eu não separo, não. Vou pegando por cima mesmo. Tá tudo certo. Espero me arrepender. Que toda vez que eu faço babyliss, eu me arrependo. Eu te amo. Eu te amo. Música Fiz o que eu pude, pude pouco. Gente, ó. O cabelo tá aí que eu gostei, ó. Eu não gosto que fica super enrolado. Eu gosto só que fica essas ondinhas mesmo, sabe? Mas não gostei. Mas acho que vai desmanchar daqui a pouco. Vai ter mais nada. A maquiagem, gente. Só tem base aqui. Eu não selei com nada. Não passei pó, não passei pó solto, passei nada. Só base mesmo. Tá até, tipo, meladinho, sabe? Passei um contorno, um blush, dominador, fiz a sobrancelha, finelarias, passei a sombra aqui que eu sempre faço. E é isso, gente, que ficou. Lookinho do dia eu já mostrei pra vocês. Toda de shen até a bota. Gente, o ponto de conta pra vocês na shen, tá? É só usar a radia luar a 10, que vocês vão ganhar 10% de desconto. Mas é assim que eu estou hoje. Vocês gostaram? E eu vou passar um olhinho também no cabelo. Não sei nem se eu trouxe. Mas é isso. Bora agora fazer mais stories pra loja. Que eu vou ser cropped. Agora eu vou postar saia, vestido longo. E é isso. Eu vou fazer mais stories, então, pra loja. E... Nossa, tá dando calor, gente. Vou ligar o ventilador. Porque agora eu tô com o look de frio, né? Mas eu vou fazer mais stories. Então bora. E responder Instagram também. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui é o celular de luz pra loja. Que eu troquei o meu, né? Daí esse aqui ficou pra loja. Ficou o meu almoço. Eu sempre peço marmita, daí eles entregam aqui pra mim. Eu tava editando o vídeo de hoje, né? Quinta-feira, que eu vou postar. Agora, enquanto eu almoço, eu vou deixar ele salvando. Depois eu faço a miniatura. E é isso, gente. O vídeo deu mais de 20 minutos, tá? Então vão assistir, que quando eu postar esse, o outro já vai estar liberado pra vocês. Agora, então, eu vou lá em cima almoçar. Let's go, baby. Simbora, eu tô morrendo de fome. Eu pedi arroz, feijão, panqueca, batata frita e macarronato. Amo macarrão, gente. Batata. De todas as stories. Almocei, fiz alguns stories pra loja e já estava com o João. Fui no supermercado comprar umas besteirinhas pra gente comer enquanto eu achei a série. E nem gravei pra você que foi super corrido. É impossível vir nos supermercado e não vir aqui buscar sachê, gente, pra minhas crianças. Toda vez que estamos porcados aqui, tem que comprar. Tem que comprar umas coisinhas. Contrei, gente, umas besteirinhas aqui pra gente comer e assistir um filme. Tô com o chinelo da minha sogra. Aí tá que se atropelado por uma fome. Mas, enfim, bora assistir um filme exato. E o nosso sexto vai ser hoje, no Quentô. Tudo jóia. Já era 9 horas da noite. A gente saiu pra comer o lanche. Gente, tô narrando aqui na loja. E parece que tem uma coisa de construção aqui. Então vocês ignorem o barulho. Aí eu estava me mostrando pra vocês, né. Eu tomei banho e fujo. A gente passei maquiagem. Nem pentei o cabelo. Vocês também estão tudo cheio de nó. Coloquei a mesma roupa que eu estava sem roupa na casa do João. E aí a gente ficou aí esperando o nosso lanche ficar pronto. Depois a gente comeu. Voltamos pra casa do João. E ficamos assistindo série até dormir. A gente tá assistindo a série Arcanjo Renegado. É uma série, assim, de bop, sabe? Que o João gosta. E eu também gosto de tanto que ele coloca pra gente assistir esse tipo de série. Eu também gosto agora. Mas é isso. Acompanha aí o nosso restinho da noite em casal. Terminamos de comer. Agora vamos pra casa do João assistir série e dormir. Nossa, a gente comia muito. No lanche, eu ainda não comi tudo não. João comia o resto. Mas, nossa, eu vim sem maquiagem mesmo. Porque eu tomei banho lá e eu tava sem maquiagem. Mas eu só tomei banho e fujo. E é isso. Vamos pra casa do João agora. Amigas, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já é dia seguinte. Hoje é sexta-feira. Eu vou já editar e já postar pra vocês, ó. Em tempo real, quase. Vou finalizar o vídeo pra começar um novo vídeo. Então, já deixa o like aqui pra continuar trazendo vídeo pra vocês todos os dias. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. Estamos quase batendo 320 mil. Então, já se inscreva pra me ajudar. Já até troquei de lookinho, né? Mas é isso. Ontem eu fiquei um pouquinho na loja. Depois eu fui pra casa do João. Fiquei lá, dormi lá. Aí a gente comeu besteira. A gente assistiu filme. E agora, de manhã, ele me trouxe pra loja. E eu já tô aqui. Já vou editar esse vídeo, então, aqui pra postar agora pra vocês. Um beijo se você gostou do vídeo e tchau. Ah, gente. Eu queria falar pra vocês também que eu não fico, né? Mostrando mais, assim, o João. Tipo, expondo. Porque antes, quando eu vim pro YouTube, né? Lá pra 2018, eu gravava muito, né? Vídeo de nós dois e tal. Eu exponho bastante nosso relacionamento. Mas hoje em dia, gente, eu prefiro não expor, sabe? Eu prefiro, assim... Sabe? Não gosto mais de ficar expondo, assim, o meu relacionamento. Então, é isso. Por isso que eu não mostro tanto ele mais quando fico gravando a cara dele. Porque hoje, sabe? Não é uma coisa mais que eu gosto. Não é uma coisa que eu gosto de ficar expondo. Mas é isso. Um beijo e tchau!